Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero ensinar vocês como fazer arroz japonês, o Gohan, na panela de pressão. Ele é mais rápido e econômico. Vamos lá? Então vamos lavar o arroz. Aqui eu vou usar duas xícaras de arroz, mas independente da medida, é na hora de colocar água, é que vai fazer a diferença. Aqui é só um exemplo de xícara, porque normalmente é o tanto de arroz que eu preparo. Agora vamos lavar. O arroz japonês tem que lavar muito bem, até sair toda aquela água branca, que é o amido. O amido no arroz, ele atrapalha o cozimento. É ele que vai deixar o seu arroz japonês empapado, porque é o amido que tem na sopa, nos cremes, né? É que deixou ele mais grosso, uma papa, né? Então aqui o segredo é lavar bem, até essa água ficar transparente. A água já tá mais transparente, já saiu o máximo de amido. Agora vamos cozinhar. Independente da quantidade de arroz que você lavou para cozinhar, a medida de água que é o segredo. A medida é a sua mão. É isso mesmo, é a sua mão que vai ser a medida de água. Você vai deixar o arroz nivelado, retinho, e você vai pôr a sua mão aqui em cima. Aí você vai preencher com água em cima da sua mão. A água, ele tem que chegar até onde que termina os dedos, antes de chegar a metade da sua mão. Mais ou menos por aqui. Tem gente que fala que é para chegar até o ossinho aqui. Esse ossinho aqui, a gente tem bolinha aqui. Não é aqui. Aqui vai deixar o seu arroz mole. Faz até antes de chegar na metade da sua mão. Ó, já terminou os dedinhos, ó. Chegou por aqui mais ou menos. Nem chegou na metade. É o suficiente. Ó, a medida da sua mão. Cobriu os dedos e começou aqui, ó. É a medida de água. Aí você tampa e leva para o fogo. Começar, pegar pressão, você conta três minutos somente e desliga. E no seu fogão, você tem os dois tamanhos de chamas. Tem a média e a pequena. Usa essa pequena, a comum que você usa sempre, que fica na frente. Coloca aqui para cozinhar. Começou a pegar pressão, deixa três minutos, desliga o fogo e não abra a panela. Espera sair toda a pressão sozinha. Começou a pressão, conta três minutos e desliga o fogo. Não precisa baixar. Só desliga e deixa fechado até sair a pressão sozinha. Pronto, já deu os três minutos. Agora a gente vai desligar o fogo. E vamos esperar essa pressão sair sozinha. Pronto, a pressão saiu sozinho. Vamos ver o nosso, Gohan, como é que ficou. O tempo que a gente deixa a panela fechado, é o tempo para deixar ele mais enxuto, ó. E aqui está o nosso Gohan, arroz japonês, feito na panela de pressão, em três minutinhos. Então, para você fazer o seu arroz japonês, o seu Gohan, a medida é a sua mão. Aí você sempre vai colocar a mão dentro da panela, vai completar com água fria, até terminar os dedinhos. Chegou por aqui, parou. É o tanto de água que você vai colocar. O nosso Gohan já está pronto. Você pode pôr um salzinho aqui por cima. que delícia. Esse método de cozinhar o arroz, essa medida que é a nossa própria mãozinha, eu aprendi lá no Japão, com restaurante. Imagina só, um restaurante que está cozinhando arroz a todo vapor, literalmente, né? Lá, toda hora tem que cozinhar um pouco a mais. E a quantidade é muito grande. Eles não vai ter tempo de ficar medindo com copinho, medindo com água, né? Então, é assim, lá eles vão lavar independente da quantidade de arroz. Você jogou ali, não importa quantas medidas tinha. Lavou tudo, eles colocam a mão lá dentro da panela, liga a água, lá não é com canequinha, eles ligam uma água com uma mangueira, vai enchendo. Chegou nessa, que terminou os dedinhos aqui, eles param, fechou, já manda pra ele cozinhar. Isso também serve quando você vai fazer arroz na panela elétrica e esqueceu quantos de copinho que você está cozinhando. Então, nessa hora, bota a mão lá dentro, põe a água até cobrir, não tem erro. E sempre assim, lembrou, cozinhou o arroz, vai ter que deixar ele descansando, porque é o tempo dele enxugar. Ele vai estar muito assim, úmido, molhado. Ele vai absorver devagarzinho e chegar no ponto. Na pressão também. Cozinhou, desligou o fogo, deixa a pressão sair, deixa ele descansando. O arroz japonês, principalmente, ele precisa desse descanso, senão vai ter grãozinho meio duro. E o outro ponto que vocês têm que prestar atenção é a safra do arroz. Já aconteceu com vocês? Comprou o arroz usando sempre a mesma panela, a mesma medida. Às vezes o seu arroz saiu mole, aí você pensa, ué, mas é a mesma panela de sempre. É a mesma medida e ficou mole. O que que acontece? É que é uma safra nova. Quando ela é um arroz novo, colhido há pouco tempo, ele tem mais umidade lá dentro. Então, corre o risco de ficar mole, né? Então, quando é um pacote novo que você abriu, você não sabe de quando que é, ele pode ter validade. Mas você não sabe a data que ele foi colhida de fato. Aí, você vai cozinhar sempre ao primeiro pacote, ou você muda de marca, dá uma diferença, né? Às vezes ele sai mole. Mas se ele é de uma safra já colhida, por exemplo, do ano passado, ele tá mais enxuto. Isso acontece também com o feijão, não é? Quanto mais enxuto, ele dá uma diferença. O feijão também. Se ele é safra nova, ele tem muita umidade, ele cozinha rápido na pressão, chega até a derreter, né? E o arroz é a mesma coisa. O primeiro, às vezes você testa, você já entendeu. Ah, esse aqui já ficou mais al dente, ficou mais sequinho, é a safra mais velha. Eu já gosto mais do arroz mais velho. Agora, você cozinhou, ficou muito molhado, mas é a quantidade de água de sempre, panelinha de sempre, é safra nova, né? Então, você descobre, abriu o pacote na primeira cozinhada, você já sabe. Ah, daqui pra frente, esse é novo, esse é mais velho. Você já vai acertar também no arroz. Esse pacote aqui, inclusive, ele é de safra nova. Ele ainda até ficou quase molinho. Mas, quando ele já é safra mais velha, nessa quantidade de água que a gente colocou usando a mãozinha, ele vai ficar o arroz até, assim, firminho, né? Fininho. Então, depende de dois fatores. Se ele é arroz velho ou arroz da safra atual, né? Isso aí que vai determinar também o arroz. E o arroz japonês é lavar bem pra tirar todo aquele amido, aquela água branca. Isso, você vai ter um arroz perfeito. Então, espero que vocês tenham gostado dessa receita, porque é prático, a gente economiza o gás, é rápido, né? Já, assim, até o momento que, eu não sei se já aconteceu com vocês, chegou a hora de comer, você fez todo aquele banquete todo feliz, vamos sentar, vamos comer e, poxa, esqueci de cozinhar o arroz. E, se você colocar na panela elétrica, ele tem o tempo já determinado e você pensa, poxa vida, a mistura vai esfriar. Essa hora, você usa essa técnica da panela de pressão, 3 minutos, com o fogo alto, normal mesmo. Deu 3 minutos, cozinhando lá com a pressão, desliga e deixa. Vai fazer outras coisas, que tá tudo certo, agilizou o seu tempo na cozinha e economizou o gás. Então, até a próxima, gente. Tchau! Faz o gohan aí. Qualquer outro dia, eu vou ensinar a fazer o arroz brasileiro na panela de pressão, porque é outra regra.